Continuamos falando sobre suplementação. Queria falar agora sobre o mineral magnésio, especificamente o magnésio de marato, doutor Laír. Pois não. O magnésio, primeiro que todo brasileiro tem deficiência de magnésio. A Organização Mundial de Saúde mostra, países que têm deficiência de magnésio. O Brasil é um dos primeiros. Por quê? Para você ter magnésio no solo, você tem que ter água magnesiana, que o Brasil não tem. Para você ter água magnesiana, você tem que ter vulcão. Então, no lugar onde não tem vulcão, que bom que não tem, paga-se um preço. O magnésio é baixo. O magnésio é um elemento que participa de mais de 300 reações no corpo. Então, para o coração não ter arritmia, a gente precisa de magnésio. Para o nosso cérebro não ter convulsão, a gente precisa de magnésio. E todo brasileiro, praticamente, tem deficiência de magnésio. O magnésio de marato é melhor ainda. Por quê? Porque o ácido málico, ele entra no ciclo de Krebs. Então, quando você ingere o magnésio de malato, você separa o magnésio do malato, que são dois malatos, dois ácidos málicos. E esse ácido málico vai para a mitocôndria e vai produzir energia para a gente. Então, esse é um benefício. E o magnésio vai suprir essas 300 necessidades que ele tem no corpo. Ele é um excelente antiarrítmico, ele é um excelente anticonvulsivante, ele trata a dor. Quando você estiver com uma dor, você aplica magnésio, a dor desaparece. Ele é analgésico. Então, ele tem inúmeras propriedades. Ele não deixa você ter morte súbita. Muitas vezes, a morte súbita, principalmente quem faz sauna. Quem é jovem não tem problema. Você faz sauna, o magnésio sai no suor, mas o osso seu tem uma reserva de magnésio. E esse magnésio volta para o sangue, tudo bem. Mas você faz sauna todo dia, você tem 70 anos, 80 anos. Se você não fizer reposição com magnésio, você morre subitamente. Um dia você morre, está lá morto na sauna. Por quê? Porque você perdeu com o suor, sai muito magnésio no suor, e você não tem mais essa reserva. A partir dos 50, 60 anos, essa reserva de magnésio não existe mais, porque esgotou. O Jair Rodrigo já fez diagnóstico, porque ele morreu. Ele fazia sauna todo dia, que aliás é um hábito interessante, principalmente se a sauna for seca. Você não pode fazer sauna honga no Brasil, porque a água é tratada com cloro, o cloro esquenta, faz um gás venenoso, te prejudica. Mas o que acontecia? Ele tinha um hábito diário de fazer sauna. Cada vez que você faz sauna, você sua, no suor você perde potássio e principalmente magnésio. Se você perde magnésio, você tem uma predisposição à morte súbita. Então você vê aquele atleta que morre na corrida, porque ele vem suando, 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 e ninguém ensinou para ele que ele tem que repor magnésio. Todo atleta tinha que estar fazendo suplementação de magnésio, porque quando você está suando, você está eliminando muito potássio, você está eliminando muito magnésio, você está eliminando muito iodo. Então a pessoa que faz uso de magnésio constante, ela tem inúmeros benefícios. Por que magnésio conhecido como o mestre dos minerais, o maestro das reações químicas? Pois é, porque como eu disse, ele que começou tudo. Ele começou com magnésio. Sem o magnésio não tem vida aeróbica, não tem vida de oxigênio, como nós conhecemos hoje. Lá na clorofila, a molécula da clorofila, no centro, ela tem o magnésio. Então foi onde tudo começou. Porque a nossa mitocôndria, se você subir na balança, 10% do nosso peso é mitocôndria. Essa mitocôndria, há 2 bilhões e meio de anos atrás, era uma bactéria que vinha terceirizar trabalho. O corpo, a célula dava trabalho para ela. Aí a célula falou assim, como você vem trabalhar aqui todo dia? Porque você não faz parte da célula, porque você não vira uma organela. E a mitocôndria virou uma organela. A analogia que eu vou fazer é muito simples. Você está no aeroporto de Cumbique, em São Paulo. Chega um argentino com pesos no bolso. Chega um americano com dólar. Chega um inglês com livre esterlina. Só que aqui no Brasil, nós usamos real. Os três têm que se dirigir a uma casa de câmbio e trocar o dinheiro. Nós comemos carboidratos, comemos gordura, comemos proteínas. Só que a moeda que se usa no corpo chama-se ATP. Então eles têm que ir na mitocôndria e trocar isso por ATP. Só que o ATP, para ser fabricado, precisa de magnésio. Você olha a importância do magnésio. O magnésio te dá energia. Se não tiver ATP, não tem energia. E o magnésio de malato, o magnésio vai te dar essa energia toda. E o malato vai contribuir mais ainda, porque ele vai entrar no ciclo de Krebs para gerar. É a roda viva que gera a energia. Qual a melhor hora para se tomar o suplemento de magnésio? Eu diria que também depois do café da manhã. Se bem que, se você tem insônia, você pode tomar à noite. Porque o magnésio também ajuda a regular o sono. Também ajuda a liberar a melatonina, que é o hormônio que vai fazer você dormir. Então geralmente quem tem insônia, recomenda-se que se tome magnésio à noite. Agora, se o problema é que a pessoa não tiver insônia, qualquer hora está bom. E por quanto tempo ele deve fazer uso da suplementação? Eu acho que se você não quer fazer o tempo todo, você pode fazer por um período de 90 dias, dá uma descansada, outros 90 dias, dá uma descansada. Não precisa fazer o tempo todo, mas por períodos de pelo menos 3 meses para poder criar essa reserva. Então a magnésio, para concluir, ajuda na parte cardíaca e também cerebral? Ajuda na parte cardíaca, ajuda na parte cerebral, ajuda na parte óssea, ajuda você a não ter osteoporose. Porque o cálcio, para ficar preso no osso, ele precisa de magnésio. Então previne fraturas, não deixa você ter arritmia cardíaca, morte súbita. Por isso é que é chamado mestre dos minerais, porque o efeito é tão grande que ele é mais realmente o maestro. E da convulsão também. E da convulsão também. Hoje nós temos magnésio transcutâneo. A mãe tem um tubinho em casa, ela aplica na pele da criança. Quando a criança está com febre, ela está com 38, 39, 3 horas da manhã, não tem médico por perto. O magnésio não deixa aquela criança ter convulsão. Eu fui muito ingênuo quando eu entrei na indústria farmacêutica. Eu fui ser diretor médico da Mercoshaven Dome. E na minha primeira reunião, eu caí na bobagem de sugerir que se colocasse no mercado magnésio. Todo mundo riu de mim. Porque magnésio é o melhor antiarritmo que tem. Só que magnésio é feito pela farmácia de Deus. Você tem a farmácia de Deus e a farmácia dos homens. A farmácia de Deus é a natureza. Tudo que tem na natureza não pode ser patenteado. Essa é a primeira lei. Não se pode patentear nada que a natureza tenha. Como magnésio é uma coisa feita pela natureza, não pode ser patenteado. Então todo mundo riu de mim. Nós aqui só colocamos no mercado drogas patenteadas. Ou seja, coisas que não existem na natureza. Se não existe na natureza, na hora que eu coloco na minha boca, o meu corpo fala, o que é isso? O que eu faço com isso? Ele não entende. Ele não entende a informação. Aí ele vai criar um efeito colateral. Toda droga, a longo prazo, tem um efeito colateral. Que vai arrebentar no outro órgão. E assim por diante. O cloreto de magnésio, que tem em torno dos seus princípios, as suas aplicações para artrite, artrose, descalcificações, etc. Também funciona para o arrítmico? Mais do que tudo. Ele é mais... Você pergunta assim, qual a principal função do magnésio em clínica? Eu diria, é um potente antiarrítmico para o coração. Então, existem aí pessoas que tomam magnésio todo dia. Isso é bem difundido. Você vai na farmácia, compra um sem receita médica, um sachê de 33 gramas de cloreto de magnésio, coloca num litro d'água e toma uns dois cális por dia. Aqueles cális de tomar vodka. Uns dois daquele por dia. E você vai ter, vai fazer a prevenção de inúmeras patologias. Sem vodka, com água, né? Com água, claro. Com água. O Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um dos países no mundo que mais tem deficiência de magnésio no solo. Para ter magnésio no solo, você tem que ter vulcões. Aí tem água magnesiana. O Brasil não tem água magnesiana e o Brasil não tem vulcões. Então, é um país muito pobre de magnésio. Magnésio controla mais de 300 reações químicas no corpo. Praticamente todo brasileiro se beneficia. Tem muito brasileiro com insônia, que não dorme, porque está com deficiência de magnésio. A gente dá para ir com magnésio na hora de dormir, eles já dão magnésio mais sofisticado, que se chama magnésio que é lápica, o melhor deles é o glicina, para isso. Dá magnésio glicina e a pessoa não dorme. Sem problema, não precisa de tomar remédio para dormir, nada. Porque a deficiência de magnésio não deixa dormir. Clínicamente, como se faz? Só por exames de sangue ou a experiência clínica do médico experiente daria para fazer de um outro órgão especial? Para fazer o exame de sangue, não adianta você medir só no sangue, você tem que medir na hemato. Vou te explicar por quê. Porque o magnésio é um elemento intracelular. Está na ATP ou não? Não, ele é intracelular. Ele está dentro da célula, está no citoplasma da célula. E ele é muito rico na mitocôndria. Porque quando o ATP é formado, para poder o ATP se estabilizar, precisa de magnésio. Se não tiver magnésio, o ATP vira ADP de novo, sem ser utilizado. Entendeu? Então, a estabilização do ATP depende do magnésio. Então, faz uma diferença muito grande. Fibrobiologia, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Melhora com magnésio. Então, pessoas que têm constipação intestinal, melhora com magnésio. Tanto é que um dos efeitos do magnésio, quando você está sabendo que você está tomando demais, ele começa a dar uma diarreia. Na prática, as pessoas ensinam assim, você vai tomando até começar a desandar o destino. Aí você volta um pouquinho. É a dose perfeita. Será que é a dose que é boa, o suficiente para não causar diarreia? O magnésio. O magnésio, o metal alcalino terroso, o sólido intracelular. Não adianta você medir neves de magnésio no sangue. Porque ele é um metal intracelular. Ele pode estar até normal no sangue, mas ele pode estar baixo na célula. Ele é intracelular. Ele tem coenzima, ele participa de coenzimas na formação do ATP e na própria absorção do cálcio. É um relacante vascular e antiarrítimo potentíssimo. 60% nos ossos, no metabolismo da insulina, na pressão arterial. Muitas vezes você pode tratar a hipertensão só com magnésio. Você pode usar ele na forma, inclusive, de magnésio. Melhor ainda de magnésio quelato. Então deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Existe uma síndrome em cardiologia, descrita há não muito tempo atrás, por um espanhol que mora nos Estados Unidos, chamado síndrome de Brugada, que ele descreveu na própria família dele. O que é síndrome de Brugada? Síndrome de Brugada é o seguinte. O indivíduo tem casos de morte súbita na família. Eu tive um primo que morreu com 25 anos, teve uma parada cardíaca. Eu tive um tio que morreu com 45, teve uma parada cardíaca. O meu avô morreu com 50 e poucos anos de uma parada cardíaca. Então você tem uma história familiar de gente que morreu subitamente. Aí um dia você faz um eletro desse indivíduo. E nas derivações V1, precordiais, V1, V2 e V3, você encontra uma elevação do segmento ST. Isso caracteriza o que se chama síndrome de Brugada. É um eletrocardiogram com padrão de bloqueio de ramo direito, elevação do segmento ST, V1, V2 e V3. História de morte súbita, história de síncope na família. Ah, o meu primo desmaia com frequência, o meu tio desmaiou. E crise de arritmia ventricular. Ah, teve que ser internado. Quando você descobre a síndrome de Brugada, você tem que mandar implantar um DCI. O que é um DCI? É um desfibrilador cardioversor implantável. Diagnóstico de síndrome de Brugada. Indicação, DCI. Tem vezes que eu não quero andar de carro. O que eu faço? Motorista ocupado. Eu saio, nem eu mesmo dirijo às vezes. Pego um táxi e vou onde eu quero ir. E lá tem um motorista de táxi chamado Gersino. Eu pego ele com frequência. Eu fiz amizade com Gersino. Um dia, o Gersino sumiu. Aí eu perguntei para os colegas dele lá. Onde é que está o Gersino? Ah, o Gersino teve um problema no coração aí, parou de trabalhar e tal. Um dia, eu pulo lá no ponto, encontro o Gersino. Ele me leva. Eu vou conversando com ele. Qual o problema, Gersino? Ah, eu dei uma pagada e fui acordar no hospital. E eles me colocaram um aparelho de 70 mil reais. 70 mil reais de aparelho se colocaram no meu coração. Eu falei, você teve uma coisa, é sino de brugada? Ele falou, é esse mesmo, é esse nome mesmo. Eu falei, pois é. Eu perguntei para você, você tinha gente na família? Tem, o meu tio que morreu, o meu primo, cachorro tudo. Eu falei, é sino de brugada? Eu falei, é esse nome mesmo. Eu falei, pois é. Pois é, agora eles implantaram isso, doutor. Só que está acontecendo o seguinte. Você acredita que esse aparelho já disparou nove vezes? Desde que eu coloquei, tem menos de um mês. Eu precisei, ele disparou, o meu coração saiu do ritmo nove vezes, ele teve que entrar em ação. E eu fui lá, não vou falar no hospital, e eles falaram comigo que eu tenho que internar para trocar o aparelho, porque a pilha já está acabando. Isso demora para a maioria das pessoas, três, quatro, cinco anos, o meu está acabando porque já disparou nove vezes. Eu falei, ô Gersin, deixa eu te falar uma coisa. Você confia em mim? Eu confio. Eu vou te dar um telefone de Campinas, você vai ligar para lá, você vai comprar cloreto de magnésio. Vai custar R$ 19,00 a garrafa. Vem um litro. R$ 19,00. E você vai, o quilo, desculpe, R$ 19,00 o quilo. Você vai tomar assim, 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 assim. E você não vai ter mais esse problema. Aí o Gersin, na mesma hora, telefonou para Campinas, comprou um cloreto de magnésio, começou a tomar. E acabou o problema do Gersin. Aí o Gersin me conta e tal, encontra comigo que, ah, beleza, não tive mais nada. Aí o Gersin volta para fazer o follow-up dele. Aí ele pergunta para o médico especialista disso. Você já ouviu falar de cloreto de magnésio para isso aqui? Não. Não ouviu falar nisso, não. Para que você tirou isso? Para que você tirou essa bobagem? Aí, olha só. Esse é o aparelho. Custa R$ 70 mil. Eu ia ter que trocar, porque estava gastando. Tá bom. Aí eu entrei no meu Google acadêmico, digitei arritmias e efeitos do magnésio. Encontrei 11.200 artigos. Aqui, gente. Aqui, em 13 segundos, tem 11.200 artigos. Arritmias e efeitos do magnésio. E o especialista não sabe que magnésio põe esse tipo de arritmia, pô. Por quê? Porque não dá dinheiro para ninguém. Porque você compra baratinho. Custa R$ 19,00 o quilo. Dá para o ano inteiro. Quem é que vai ganhar com isso? Ninguém, ninguém. Não tem um representante do laboratório que vai chegar lá. Ah, doutor, deixa eu falar para o senhor da importância do cloreto de magnésio na arritmia cardíaca. Custa R$19,00. E aí